Olá, meus caros e caríssimas. Meu nome é José Linhares Junho, eu sou jornalista, editor do blog Linhares Junho.com. E hoje tenho que assumir que no decorrer da semana eu me deixei cegar. Finalmente eu fraquejei frente a toda essa onda de calúnia, essa onda de mentira, de manipulação, de hipocrisia daqueles que trabalham diuturnamente para acabar com o governo, mesmo que isso signifique acabar com o país. E se você duvida do que eu estou falando, ao fim desse áudio, vá no Google e procure um artigo da Fernanda Torres em que ela parabeniza a epidemia de coronavírus, em que ela chega a dizer que talvez a epidemia de coronavírus, que está matando um monte de gente, aterrorizando a sociedade, seja uma providência divina pelas pessoas do mundo estarem votando em políticos de direita. Ou seja, vejam a que ponto chega a psicose desse pessoal. Mas eu, infelizmente, mesmo sabedor da falta de caráter desse tipo de gente e sendo martelado dia após dia com tanta mentira, essa semana eu fraqueei. E após ver o discurso do presidente Jair Bolsonaro, eu fiquei revoltado. Eu fiz críticas severas a ele, muito duras. só que entre o meu mar de vícios, eu também tenho algumas ilhas de virtude. E entre as minhas ilhas de virtude está sempre colocar as minhas opiniões sobre a lupa da razão, mesmo depois que elas já são atiradas ao público. E o que eu percebi, depois que minha cabeça se centrou no lugar, que, aliás, eu quero agradecer ao Ciro Gomes por ter aberto a minha cabeça, porque enquanto eu fazia críticas ao pronunciamento do Jair Bolsonaro, eu vi um vídeo desse vagabundo em que ele aparece chorando nas redes sociais, lamentando o povo. E aquilo foi como um beijo de um príncipe na bela adormecida. Eu acordei vendo aquilo. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu tô criticando o Bolsonaro? Eu tô do lado da crítica? Eu tô do lado desse vagabundo na crítica ao presidente? Peraí. Se eu tô do lado de um cara que chora em redes, que finge que tá chorando em rede social, eu tô errado. Então, eu coloquei os meus argumentos anteriores sobre a lupa da razão. E eu percebi uma coisa. Será que é tão errado pra uma pessoa se preocupar com 40 milhões de outras pessoas que correm o risco daqui a alguns dias? Pais, mães de família, de abrir a geladeira e não ter uma banana pra dar pro filho? Será que é tão errado você pedir pra que as pessoas enfrentem uma gripe? Pra que evitem que 40 milhões dos seus irmãs e irmãs brasileiros não sejam assombrados pelo fantasma da fome, não tenham seus carros confiscados pelo banco, não sejam despejados das suas casas, não tenham seus boletos todos atrasados e suas vidas arruinadas? Será que é tão errado pedir ao povo, você que tá em casa, que tem como segurar a crise aí por três, quatro meses, que sabe que não vai morrer de fome? Será que é tão errado pedir pra você que saia de casa pra evitar que os outros sofram? E também pensei comigo aqui, será que eu ficar em casa me protegendo e protegendo a minha família, a revelia do que aconteça com o país, será que eu tô sendo patriota? será que eu tô pensando no Brasil? Ou eu estou apenas pensando na saúde minha e dos meus entes queridos? Quem que tá certo nessa história? Quem vai pra televisão, dá a cara a tapa, mesmo sabendo que ia ser vítima de uma enxurrada de mentira, em prol de 40 milhões de pessoas? Ou aquele que fica em casa preso e tá pouco se lixando, ele não quer pegar a doença? E aqui, eu tenho que dizer pra vocês que eu não tenho uma resposta, não, eu não tenho uma resposta, quem será que tá certo? Aquele que se preocupa com os 40 milhões? Ou aquele que não quer pegar a doença em casa? Sei, eu estava do lado daqueles que queriam ficar em casa, porque minha geladeira ainda tá cheia, mas eu pensei, e se algum dia eu acordar e o meu filhinho puxar a minha calça e dizer, papai, o que que tem pra comer? E eu virasse pra ele e disse, não filho, papai tá 10 dias sem trabalhar, não tem comida. Será que eu ia continuar defendendo isolamento? Eu não sei. E o presidente Jair Bolsonaro sabia da repercussão do que fez, sabia que ia apanhar, porque apanha todo santo dia. Todo santo dia ele apanha, mas mesmo assim ele foi lá, contra tudo e contra todos. E a maior prova é que muitos dos seus apoiadores hoje estão fatiados com ele. E ele sabia disso. Mas foi pra lá. Dá o recado. E não poderia, se não quisesse. Porque é presidente da república, não vai pegar coronavírus. Crise econômica não irá afetá-lo. E a partir do momento que se torna presidente da república, tá com a vida ganha. Porque os ex-presidentes da república, você pode ser até condenado por ser o chefe da maior quadrilha de ladrão do mundo. As suas contas vão continuar sendo pagas pela presidência da república. Ah, foi empichado. Tá tudo bem, pode ser empichado. Por crime. Vai ter as suas viagens pela Europa, pagas também, pelo dinheiro público. Ou seja, o Bolsonaro não tinha necessidade nenhuma de fazer o que fez. Ou fez, porque se preocupa com 40 milhões de pessoas que estão na beira do colapso. E eu faço a pergunta pra você que ficou chateado com ele. se coloque no lugar de uma pessoa que daqui a duas semanas ou uma semana pode ter a vida completamente destruída porque está sendo impedido de trabalhar e levar o sustento pra casa. Pra você que é funcionário público, pra você que tem CLT, pra você que tem uma reserva de dinheiro guardado no banco, é fácil pra você falar que as pessoas têm que ficar em casa. Se coloque no lugar do outro. Eu sei que muita gente está ficando em casa por medo. Mas também tem muita gente que está ficando em casa por egoísmo. E a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Será que é mais difícil enfrentar uma gripe? E pode ser uma gripona, uma gripezinha. Falei como quiserem. Será que é mais difícil enfrentar uma doença? Ou enfrentar uma crise em que 40 milhões dos nossos irmãs e irmãs irmãos e irmãs sejam jogados na sarjeta da miséria? A gente vai ter que enfrentar uma das duas coisas. A gente vai caminhar junto pra impedir que essas pessoas caiam na bancarrota? Ou a gente vai ficar sozinho em casa cuidando apenas de nós mesmos? E dane-se o resto do país. Essa é a minha pergunta pra você. Eu quero pedir desculpas ao presidente Jair Bolsonaro pelas críticas que eu fiz. Eu sei que ele não vai escutar esse áudio mesmo, mas dane-se. Quero pedir desculpas pelas críticas que eu fiz. E quero dizer que nunca mais eu vou ver o Brasil pelos olhos de canalhas que diuturnamente trabalham pra destruí-lo. Gente que se pudesse apertar um botão pra amanhã aparecer 50 mil cadáveres apertaria sorrindo. Porque iria saber que isso iria diretamente incidir no desgaste do governo. E 50 mil cadáveres pra esse pessoal não ia ser nada. Iriam apertar sorrindo. Meu nome é José Linhares Junho e pra outros áudios, vídeos e textos desse que vos fala você acessa linharesjunho.com Sejam legais uns com os outros Sejam fortes e firmes